Será que eu consigo? Consigui! Rua Apeninos Montar com a cachorra A porta tá aberta, amigão Isso, aí Se não abrir, agora abriu Vambora Entre a esquerda, aqui a esquerda Que bom que nós não vamos Pela Paulista, eu odeio a Paulista Apesar que já foi pior, hoje em dia é mais suave A Paulista pra andar, falta os radais E outra que não dá pra ir causando A Paulista é muito certinha Muito Nutella Não vai por onde aqui Sei lá, vamos pelo GPS Tô atrasado, pai Tem que fazer o Xiaomi de hoje E aí nós veio ali na loja da Xiaomi Que eu descobri uma loja nova Aí, mano Viemos buscar um Xiaomi No próximo sorteio, mano Qual que é o próximo sorteio? O próximo sorteio é um kit Sobrevivência do Motopoy, mano Esse kit vive muito, mano Mano É uma mochila dessa que eu tô usando aqui Que é uma bag baú, né? É bag baú não, né, mano? É uma mochila Ele é um mochilão bag Ou seja, é uma bag que não usa isopor, mano É uma mochila térmica Grandona Que dá pra colocar uns lanches Dá pra colocar umas pizzas Tá ligado? Ela tem até um compartimento só pra pizza, mano Embaixo, mano É boa pra caramba Logo menos vou colocar lá Pra vender no meu site Certo? Mais um produto cachorro louco pra vocês aí Vai mais outra mochila Vai uma jaqueta da cachorro louco Vai pochete Vai shoulder bag Vai um suporte desse, garra Completinho Com a capinha à prova d'água Pra você expor Certo? Olha o pânico aí, ó Aí é pânico, hein? É todo mundo em pânico, né? Na verdade, isso aí, né? E aí, motoqueiro Vamos, mano Ô, mano Beleza, irmão Aí, valeu Obrigado, hein, mano É, já que você não vai Deixa os outros hits Melhor coisa que você faz com a sua vida Porque aí eu não fico enchendo o seu saco E você não fica me atrapalhando Né, não? Fala aí Não é melhor? Melhor, caralho Joguei macho agora com subconsciente, hein, mano Fechar a viseirinha Vamos pegar o complexo vi... Complexo viário Ayrton Senna agora Túnel Ayrton Senna, né? Nem compensa ir lá pra esquerda Vou ter que voltar Vamos pegar aqui pela direita mesmo Naquela tocada no malandro Olha lá Diminui porque tem radar, né? Aqui é 60, mas na passada 50 E esse Volvo aí? Eu achei estranho a traseira dele É bonito, é até bonito Mas é estranho E vamos aqui Pediuzinho sem assunto específico, rapa Só pra gravar mesmo E ver o que que dá Coloquei pra gravar e olha no que deu Que Deus nos abençoe E cuide da gente, né? Nos leve em paz Pro nosso destino aí Ó Já sabe, né? Sabe onde tá o radar aqui dentro? Eu sei onde tá o radar aqui dentro Ó Você vem pra aqui, ó Se os caras vêm em choque, né? Não sabem onde tá o radar Aí anda o túnel inteiro A 50 por hora O radar tá aqui, ó Depois dessa curva Depois dessa curva aqui, ó Diminuindo aqui que é É mais ou menos É mais pra frente, quer ver? Mais pra frente É aqui, ó Tá vendo? É aqui, ó Tem que diminuir Aqui não é passar 50 Ó, é quase no fim dele Aí, ó O bicho aí em cima aí, ó Filho da puta Desgraçado Né? Aí eu vou tomar uma multa Porque eu tava com a mão Só no guidão, né? Vambora E agora aqui tá foda, mano Porque o radar é o seguinte Antigamente Né? Até o ano passado, né? Antigamente que eu tô falando O radar era só nesse Né? Só nesse de trás aí Agora, filho Nos três túneis Tem radar, filho Tá molhado, tio Tá complicado, mano Tá ruim de trampar, mano Cheio de radar A cidade, mano E a tendência é piorar, né, velho E aqui nós vai, né? Na bola de mil Tô com uma vontade de cagar, velho Chegar em casa Eu vou dar aquela barrigada Monstra E eu vou fazer o chá O remessa Tá vendo? Tá aqui bem no meio Aqui, ó O radarzão, mano Tá foda Olha lá Ele ali, ó Dá pra ver daqui, ó O bom é que isso aí Quando você vem de carro Dá pra ver também Olha aí, ó Paguinha em cima Sacanagem, né, rapaziada? Sacanagem, mano É E esse filho de Esse cu de burro Desse Como é que ele chama? Esse arrombado Ah, esqueço o nome desse otário, mano Vai lá Obrigado, mano Valeu Olha esse bagulho aqui, mano Que louca, velho Ó Chapado Só não vai bater a moto Pra olhar o carro bonito, né? Eu acho que tem um vídeo De um cara batendo Ele bateu Porque foi olhar um Fusca, né? Olha o Fusca O que eu tava falando? Eu esqueci Ah, é do radar, né? Como é que ele chama, né? O prefeito Bruno Covas, né? Os pau no cu Quer reeleição Vai se eleger muito, viu? Enchendo Enchendo Espera Enchendo Os túneis de radar Na pandemia Esse arrombado Aqui também tem Mano, eu tô como, velho? Eu tô trancando Meu cu Aqui, velho Pra não Opa Epa Eba Opa Quando você Precisa chegar em casa Pra fazer o número 2 Esse aqui Também tem radar Viu, rapa? Isso é louco, parça Caralho Vocês não sabem Deixar corredor, não? Porra Bando de filho da puta Aqui, ó Tá chegando É tipo aqui Assim, mais ou menos Tipo um bagulho desse Olha ele aqui, ó É esse bagulho ali, ó Olha lá É, fi Moiado, tio Então vocês já sabem Onde é que tá os radars, né? Já sabem, né? Agora, mano Dá pra acelerar já, viu? Os outros bagulho que tem aqui Não é radar, né? Câmera de segurança, pá É outro bagulho, né? Esse aqui, ó Monitoramento, né? Principalmente esse túnel aqui Porque ele passa por debaixo do rio, né? Ele passa por debaixo do rio Pinheiros Esse túnel aqui Então ele tem que ser monitorado mesmo Porque imagina dar uma enchente aqui Acaba com tudo, né? Morre todo mundo também Mas acho que não enche não, viu, rapaziada? Porque aqui Onde você entra nele E aonde você sai dele É bem longe, mano E eu acho que tem umas bombas também, né? Caralho, mano Eu tô como aqui, mano Tá incomodando a parada Tá ligado, tio? Sabe quando começa a incomodar O bagulho? Tá batendo na porta, tiozão Ô, eu quero sair, tá ligado? Cê é louco, mano Eu não consigo nem dar uns quebrão direito Tá ligado, mano? Eu acho que se eu for dar um quebrão aqui Eu cago, velho Cê tá doido, tiozão Dá nem pra dar um grau Dá nem pra dar um grau É que se eu der um grau, cago E não é vai que vai, Caju Já une Já une a A fome com a vontade de comer Porque eu preciso chegar em casa Vai ter uns caras mudando de faixa Igual um lerdo aqui, ó E aí, caralho Tiozão, pau no cu, ó Esse daí conhece nós, pelo jeito, né? Ou então viu a Lander, né? Lander com Lander Vamos tirar um rachinho, ó, né? Vamos entrar, vamos entrar Cuidado, cuidado Tem que ser devagar, devagar Ih Ó, aí sim, hein? Caralho E aí, irmão, o que aconteceu? Precisava ajudar o cara ali, né, pai? Você é moço, né? Aí, ó, quem tá aí, ó Ah, cê já ia mandar outro grau, né? Cê já ia mandar Cê já ia mandar um maladeza, né, pai? É que a malha vive, né, cachorro? Já ia mandar um daquele jeito Quebrou um maladeza na frente dos rocãs Daquele jeito, primeira, cachorro Da hora Ah, eu tô com uma vontade de cagar, velho Eu preciso chegar em casa, velho Ah, pode... Não, mas tô perto de casa já, mano E eu tô com os bagulhas pra resolver também, é nóis? O maluco é grau aí Esse landeiro aí, hein? É, ele é, hein? Mandou pra cima, hein, tio? Olha lá Lander vive, velho Os caras aqui é grauzeiro Gostam... Mano, vocês ficam dando grau de CG, velho Tinha que vocês pegavam a Lander Viveu? O cara acha que eu tô tirando racha Mas eu não tô, mano É que eu preciso É que eu preciso chegar em casa Naquela barrigada, tá ligado? Daquele jeito, cachorro Uhul E vamos que vamos Ah, mano, raposa é foda Tem que tomar cuidado das colhedoras Que os caras mudam de faixa do nada, pai Do nada, do nada Daquele jeito, tá ligado, pai? E, mano, tá foda Tá embaçado Eu queria ajudar o maluco da CB300 Mas eu não queria perder o rachinha, velho Caralho, mas ele deve estar chegando Ah, ele tem uma cercada, uma topé Se ele tá chegando Ele vai conseguir resolver o problema dele Se for gasolina também Acho que tem posto ali perto Ali ele não tá no mato sem cachorro, não Ali ele consegue se desenrolar Tá ligado? É, né, pai? Cargueira bem nova Bem nova Nova, bem Hã? Daquele jeito que nós gosta Daquele jeito que o brasileiro gosta Tampou até a placa Tampou até a placa esse aí, hein Pra quê, né? Me diz Ah, pai, não adianta Um cara com vontade de cagar, pai Ele dá couro até no R1, pai Dá couro Passa aqui no meio do sensor do radar Tá ligado que não pega a multa no meio, né? Agora não Agora aí você me fodeu a minha vida Vocês estão no rachinho Ó Ah, não Se você tomar um couro da Dapra Mano De 150 carburada Tomar um couro da Dapra Você vai se ver comigo Eita porra Assustou o cara do carro, mano Ah, eu não vou pra ali nunca E o bichão foi como, hein? Olha lá, ó O maluco é o toque, tio Mas eu não quero tirar a racha Olha lá, ó Isso é louca lá O maluco foi embora, tio Já era Esquece ele Tomei couro da Landeira Antiga Tomei, tomei Ah, meu irmão Ele tá olhando pra ver se eu tô vindo Eu dou uns farolos aí Eu tô aqui, viu? Daquele jeito essa bag aí da Motu Ah, é daquele jeito, né, pai? Será que não é busca? É daquele jeito, né, pai? Vai vir com nós É isso, cachorro Ai, tiozão Caralho O maluco da Landeira tá com Já foi, olha lá Já era Tamo junto, rapaziada Pelo menos eu vou chegar em casa E dar uma barrigada É nóis até o próximo vídeo, rapa Você tá louco, ó Já bateu reserva de novo, mano Eu coloquei Tava na reserva Na reserva Tinha rodado acho que 80km Caralho, mano Sai daí, caralho Acho que eu rodei 90 Rodei 90 na reserva E aí, né? Será que dá pra dar um grauzinho sem cagar? Sem cagar Consegui, hein? É nóis até o próximo vídeo Tchau